E aí gente, como é que cês tão? No vídeo de hoje tô trazendo mais um desenho top aqui pra vocês E o desenho de hoje é de Kimetsu E os personagens do desenho de hoje são o Muitiro e a Mitsuri São dois personagens que eu gosto muito, dois racheiros assim São dos meus favoritos E eu decidi trazer pro canal que eu tava com muita vontade de fazer esse desenho aqui Também aproveitei o embalo da terceira temporada de Kimetsu E fazer um desenho especial desses dois Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal E não esquece de ativar o sininho de notificação Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar E hoje né gente, é o primeiro vídeo de 2023 No caso vídeo não né, porque eu até postei alguns shorts aí no canal Mas é o primeiro desenho de 2023 E já pra começar eu queria fazer um desenho especial Porque a temporada de Kimetsu, a terceira temporada vai lançar esse ano ainda Em abril, então eu tô muito ansioso e já decidi fazer um desenho Porque são dois personagens que eu gosto muito E também por causa dessa terceira temporada Bom, queria falar com vocês que eu tava assim com vontade de fazer um desenho mais simples Sabe, sem aquelas poses muito dinâmicas Então eu decidi fazer esse desenho né, metade metade Porque eu tava com vontade de fazer e fazia muito tempo que eu não trazia esse tipo de desenho Bom, as referências que eu utilizei foram bem simples Porque os dois estão de frente né, então não tem muito segredo Não precisa utilizar tantas referências assim E eu curti bastante o resultado de fazer, principalmente que dá um destaque a mais Quando eu faço dois personagens com personalidade diferente Por exemplo, a Mitsuri tá rindo e o Muitiro tá com um olhar mais sério, sabe Então eu curto fazer desenhos assim Que os personagens, quando eu faço né, metade de um personagem e metade do outro Eu gosto de fazer com personalidades diferentes Nesse desenho, eu fiz o esboço na mesma folha que eu faço a line art e a pintura Porque é uma referência mais simples, sabe Então eu não errei tanto, então eu não precisei apagar tanto e não estragar a folha Fiz igual o desenho anterior né, o desenho do Sasuke E fazer isso é uma coisa muito boa Porque poupa muito tempo e tipo, economiza folha também, sabe Mais que a sulfite é baratinha, tipo Você compra um pacote de 100 folhas, sei lá, por 7, 8 reais Então não é caro assim Só que poupa bastante tempo e é melhor fazer tudo em uma folha Agora quando eu faço um desenho tipo, em uma pose diferente Quando eu tô criando realmente uma pose aí Eu prefiro fazer na sulfite porque eu acabo errando muito e consertando muita coisa Bom, agora pra line art Como o rosto dos personagens estão bem grandes aí na folha Eu decidi fazer o rosto dos dois bem grande E deixar só um pedacinho pra poder fazer o fundo E pra poder fazer a line art mesmo Ao invés de fazer a line art mais fina Eu fiz algumas partes do desenho assim Com a line art bem grossa Principalmente no contorno do rosto Dos dois personagens pra poder dar um destaque Porque o rosto dos dois estão bem grandes na folha, sabe Então se eu fizesse um traço muito fino Ia desaparecer na pintura Não ia ficar tão legal a line art Então eu deixei os traços bem grossos mesmo E deu um resultado totalmente diferente pro desenho Aquelas canetas brush pen Me ajudaram muito pra poder fazer esse tipo de desenho né Que o traço sai mais grosso Outra hora mais fino E é muito melhor do que utilizar a nanquim né Que no caso você tem que reforçar os traços Quando você quer mais grosso E com ela tipo, você faz tudo de uma vez É óbvio que tem que ter um controle maior Mas seria bom também E com certeza um bico de pena G Também ajudaria bastante Só que o problema é que ele risca a folha né Então pode ser que atrapalhe um pouco na pintura Bom, line art finalizada Agora eu tô apagando aí Todo o esboço Dá um pouquinho mais de trabalho de apagar Porque eu fiz o esboço aí também né Então fica mais marcado o grafite Mas foi até que tranquilo Bom, agora partindo pra pintura Começando né, com a pele do Tokito Eu curti bastante a pintura Tanto da pele como do desenho inteiro Sabe, da parte do Tokito Falando do Tokito, não da Mitsuri agora Eu curti bastante Porque eu me dediquei bastante pra fazer essa pele Sabe, eu fiz bem tranquilo mesmo Até porque eu tinha assim Quase uns 5 ou 6 dias pra poder fazer esse desenho Então não precisei fazer apressado Fiz com bastante calma E eu gosto muito, sabe Quando eu consigo fazer o desenho por partes Eu posso dividir em vários dias E fazer com bastante calma Bem tranquilo Então é uma coisa muito boa E a pintura dessa pele Eu curti bastante o resultado que ficou E eu gosto muito também de pintar a pele Quando o rosto do personagem é bem grande na folha, sabe Dá pra dar mais detalhes Dá pra poder fazer um degradê melhor Do que se o rosto tivesse pequenininho O olho também em específico Eu gostei bastante do resultado desse olho do Tokito Eu fiz bastante degradê E deixei um brilho no meio do olho Verde água um pouquinho mais claro Pra dar um destaque a mais E assim, eu acho que Sei lá, tipo Acho que eu posso estar exagerando Mas acho que foi o melhor olho Que eu já fiz na minha vida Tipo, o resultado ficou muito bonito mesmo E fazer o olho, por exemplo Quando a referência é muito pequenininha Não dá pra você dar Aquele detalhamento, sabe E aqui deu pra poder detalhar bastante Agora pra pintura do cabelo Eu utilizei a copique, né Na parte que tem um preto mais intenso Pra poder poupar um pouco de tempo E fui fazendo os brilhinhos do cabelo Como o cabelo tanto do Tokito Como da Mitsuri tem duas cores É um pouquinho mais complexo de você fazer, sabe Eu acho que da Mitsuri é mais difícil Do que do Muitiro Se fosse uma pintura de cabelo comum Chapada Aí é de boa Só que como eu tô fazendo brilhos Fica mais difícil que você tenha que fazer o brilho Com duas cores Principalmente do cabelo da Mitsuri Do Tokito até que não Porque Aonde tá batendo o brilho, né Do cabelo dele Não tá na mecha colorida, né Então foi até que de boa fazer do Tokito Mas da Mitsuri eu vou comentar um pouco depois Eu curti bastante fazer o cabelo do Tokito Eu gostei muito da pintura Foi bem satisfatório fazer E principalmente o cabelo dele Que é bem bonito, sabe Esse tom de verde água nas mechas Eu acho, tipo assim Um dos cabelos mais bonitos Acho que só pede pro da Mitsuri mesmo Que é bem diferenciado o cabelo dela Tipo Qualquer personagem de anime que tenha Não tem um cabelo igual o dela Tanto em questão de design Como das cores também É bem diferenciado o cabelo dela A roupa do Tokito não tem segredo nenhum Ficou bem homogênea Bem simples de pintar roupa, sabe Tipo Não tem uma técnica mais difícil de fazer Eu acho que o mais difícil mesmo de fazer É o cabelo E a pele, né No caso pra mim não é difícil, né Mas Se for comparar com outras pessoas Que não costumam fazer esse tipo de coisa É mais complexo do que uma roupa, sabe Agora partindo pra pintura da Mitsuri A pele dela também Eu fiz a mesma coisa do Tokito Eu segui, né Obviamente o mesmo estilo de desenho Senão ia ficar muito estranho E eu gostei bastante da pele dela Por mais que eu ache Que eu gosto mais do lado do Tokito E eu acho que a pintura ficou melhor Do da Mitsuri As duas ficaram bem parecidas Só que Eu não sei se é as cores do Tokito Que eu gosto mais É... Só que eu acho que ficou a do Tokito melhor Eu pelo menos prefiro, sabe O olho me chamou muita atenção Depois que eu finalizei Eu gostei bastante do resultado E falando por mim Eu prefiro o do Muitiro Mas eu também gostei muito de fazer Também gostei bastante do resultado da Mitsuri Principalmente em fazer a boca dela Com um batom mais rosadinho Também fazer as bochechas dela Mais avermelhadas Eu curti bastante o resultado que eu fiz E ficou bem homogêneo, sabe Não ficou muito marcada as bochechas dela Deu pra fazer um degradê bem legal Pra pintura do olho Eu fiz a mesma técnica da do Tokito E eu curti bastante o resultado que ficou Eu gosto muito de fazer o olho Quando tá numa referência bem grande assim Porque dá pra detalhar bastante, sabe Se fosse uma referência pequena Você não consegue detalhar tão bem Não fica tão legal Então Eu gosto muito de fazer desenhos assim Bem grandes na folha Pra poder dar um detalhamento a mais E... A pintura ficar melhor Eu gosto bastante Agora falando sobre o cabelo dela O mais difícil assim É posicionar os brilhos, sabe É... No começo eu fiquei um pouco em dúvida De como fazer isso Principalmente que o cabelo dela tem duas cores Então fazer... É... Um brilho De duas cores É um pouco mais complicado Na parte das tranças foi de boa Mas nessas mechas da frente do cabelo dela É um pouco mais complicado Porque você tem que fazer o brilho Também tem que lembrar Que tem que fazer um degradê de verde Indo pro rosa, sabe São duas cores que não se misturam bem E fazer a transição dessas duas cores É um pouco mais complexo Mas não é impossível, né Se fosse no digital seria bem mais fácil Mas depois eu peguei um pouco o jeito também Principalmente porque Eu já fiz um desenho da minha editora Aqui no canal Uns meses atrás E eu acho que a pintura desse Com certeza ficou melhor, né Não tem nem o que falar Mas não foi tão difícil assim Acho que no outro desenho Eu passei um perrengue maior Porque era a primeira vez fazendo ela, né Mas no caso Dessa referência em si Eu já tinha um pouco de costume Foi um pouquinho mais difícil mesmo Porque... Fazia muito tempo que eu não fazia Um cabelo de duas cores Mas até que eu consegui um resultado bem legal Agora partindo pra pintura dos cenários Acho que vocês já devem imaginar O que eu vou fazer Eu pensei em fazer as duas respirações deles, né Então no caso do Tokito A respiração da névoa E no caso da Mitsuri A respiração do amor Eu gostei muito de fazer a névoa do Tokito No desenho do Giyoko versus o Muitiro, né Eu tinha feito um efeito de névoa Só que eu acho que nesse daqui Saiu melhor, sabe Eu acho que o efeito Eu consegui evoluir um pouco mais o efeito E eu particularmente acho que ficou melhor Do que do outro desenho, sabe E foi muito legal fazer esses efeitos Eu tô curtindo bastante fazer Cenários no desenho Porque dá uma diferença muito grande Se eu tivesse finalizado esse desenho Com fundo branco, tipo Não iria ficar tão legal E eu fazendo cenários E começando realmente a curtir fazer isso Eu acho uma evolução muito boa Porque é legal também fazer cenário Antigamente eu não gostava mesmo E hoje em dia, tipo É uma das partes Uma das partes preferidas do desenho É o cenário que tá se tornando agora Porque faz uma diferença muito grande E evolui muito as suas fanarts E eu demorei muito pra poder perceber isso Principalmente que antigamente Eu fazia muito desenho E deixava tipo o fundo branco Ou se não, quando eu fazia cenário Eu não gostava de fazer E fazer um cenário meia boca, sabe E depois eu fui entender a importância De um cenário, de um fundo Que evolui muito o desenho Tipo, se o desenho tá em nível 80 Sem cenário Com o cenário ele fica tipo 100% Então faz muita diferença Eu indico qualquer pessoa Hoje em dia, né Se fosse alguns meses atrás Eu acho que eu não indicaria tanto Porque eu não gostava Mas hoje eu gosto bastante O fundo do Tokito finalizado Eu curti bastante o resultado que ficou E foi muito interessante fazer Eu acho que combinou bastante Com o Tokito em si Dessa referência Eu acho que deu um destaque bem legal Tanto pro desenho, né Pro personagem Quanto pro fundo Agora falando do fundo da Mitsuri Eu fiz a respiração do amor Que no caso são vários cortes Da espada dela, né Porque no mangá em si São vários cortes que ela faz Não é tipo uma chama rosa Não é saindo vários corações Até eu pensei em fazer, né Vários corações Pelo fato de um jogo que eu jogava muito Que era Demon Fall Do Roblox Não sei se vocês conhecem Mas era um jogo tipo assim Sensacional Muito bom mesmo E nesse jogo tinha a inspiração do amor E saia vários corações Só que eu decidi pegar Do mangá, né Óbvio E aí eu fiz toda essa espada dela Que é uma espada bem maleável E eu fiz os efeitos do corte E pra combinar Fiz no fundo Um tom de fúcsia Tipo um vermelho mais escuro Meio rosado Pra dar um destaque Tanto pra personagem Como os cortes também Que são um tom de rosa mais claro E gente Uma coisa que eu queria falar com vocês Que tem um segredinho Um easter egg aí no vídeo E quem tiver descobrindo Eu vou tá fixando o comentário Aqui nesse vídeo Então procura bastante aí Que eu acho que Vocês vão achar Tá até que fácil Vai É isso Fiquem com o resultado final E até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri